Olha essa menina ali, de posse pra na meira, garota nível A Olha essa menina ali de posse pra na meira, salto alto, mini saia Ela gosta de gandaia e de se divertir No baile, raça o bumbum no chão, garota nível A Faz top, lesbeira, má Ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar Olha a mulher, olha essa menina ali, de posse pra na meira, salto alto, mini saia Ela gosta de gandaia e de se divertir No baile, raça o bumbum no chão, garota nível A Faz top, lesbeira, má Ficou toda no ar e se jogou no mar Eu pensei que era ser real, mas não, era só ilusão Ela é real, só não é igual, que rendeu uma inspiração Pra fazer mais uma canção, pra fazer mais esse refrão Pra ressaltar que a mulher é de verdade e as outras não passa de imitação Vai! Olha essa menina ali, de posse pra na meira, que já usou luilu e hoje é só maria gueixa De dar de chavinha num brego a quebrada inteira Ela dá palminha na salsa, só com as verdadeiras, solta por a DJ Wilton Que o monstro dos monstros tá no céu e pra sempre nota o falante Desenvolve que elas gostam de sorro Lembra do da leste, toda vez que toca um funk no rosante Com o copão, ela se envolve com os menor Ciente que a direção, depois disso fica melhor Eu jogo um verde pra ela, ela vem logo de encontro Sabendo que que é danjante Com o bonde dos pobre, luta autêntico Vai! Olha essa menina ali, de posse pra na meira, que já usou luilu e hoje é só maria gueixa De dar de chavinha num brego a quebrada inteira Ela tá palminha na salsa, só com as verdadeiras Olha essa menina ali, de posse pra na meira, que já usou luilu e hoje é só maria gueixa De dar de chavinha num brego a quebrada inteira Ela tá palminha na salsa, só com as verdadeiras Certa mulher chique top, linda atraente Falou que o meu olhar é muito inocente Só quem não conhece, que conta essa? Em praia que tem tubarão, que as piranha faz a festa Certa mulher chique top, linda atraente Falou que o meu olhar é muito inocente Só quem não conhece, que conta essa? Em praia que tem tubarão, que as piranha faz a festa Só quem não conhece que conta essa Que praia que tem tubarão Que a piranha faz a festa Olha essa menina ali de ponte para ver Ela deixa de gozar Se divertir Olha essa menina ali de ponte para ver Olha essa menina ali